Quando eu acordei pela manhã, tive vontade de apertar a planta em meus braços Só a saudade me encontrou em seu lugar Fui revivendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo, dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível Eu sim, você marcou Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou